Pra todas as mulheres presentes no baile, tem neurose com todo o respeito Pra todas as mulheres presentes no baile, tem neurose com todo o respeito Aê, quero saber a verdade, hein? Aê, esconde não, meninas! Quem tem silicone agora? Vem balançando o peito Vem balançando o peito Quem tem silicone agora? Vem balançando o peito Vem balançando o peito É o NK e o Talibã, que tá mandando na hora É o NK e o Talibã, que vem mandando na hora Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Mais uma nova Não adianta copiar Porque o Alaceneca é o Cria É o Cria que vocês copiam É o Cria que vocês copiam É o Cria que vocês copiam Pra todas as mulheres presentes no baile, tem neurose com todo o respeito Pra todas as mulheres presentes no baile, tem neurose com todo o respeito Aê, quero saber a verdade, hein? Aê, esconde não, meninas! Quem tem silicone agora? Vem balançando o peito Vem balançando, vem balançando o peito Quem tem silicone agora? Vem balançando o peito Vem balançando, vem balançando o peito Vem balançando, vem balançando o peito É o NK e o Talibã, que tá mandando na hora É o NK e o Talibã, que vem mandando na hora Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Mais uma nova Não adianta copiar Porque o Alaceneca é o Cria É o Cria que vocês copiam Eu queria que vocês copiam Eu queria que vocês copiam